e fala galera eu sou o Dark Bora lá para mais um vídeo aqui para vocês e hoje trazendo aí galera essa notícia sensacional que a Cunha Market Prime vai ser listada aí na Cunzbit a própria Cunzbit já colocou aí nas suas redes sociais e já tem a data que vai ser listada aí esse grande token que é o Cunha Market Prime a CMP listadinha aí vai ser nessa uma das grandes maiores exchanges que a gente conhece aí já há bastante tempo a Cunzbit então já vão deixando esse like que ajuda demais e vamos aí conhecer aqui todos esses detalhes agora e vou falar mais ainda sobre o Cunha Market Prime mas já de cara aqui a gente já tem o Twitter né aqui de lá com a própria Cunzbit já verificado com quase 82 mil seguidores já anunciado também aqui no site do Telegram aí é da com espírita eu vou deixar todos esses links aí na descrição e já também mandaram aqui ó que a CMP vai ser listada aí na com espírita e aqui está né a o próprio ita aqui da com espírita já informou aí que no dia 6 do 11 né 2023 às 15 horas do terceiro que seria aqui aqui no caso meio-dia aqui no Brasil 6 de novembro será listada aí a CMP é na com espírita aqui ó o par CMP barra o SDT aqui você acompanha e fica acompanhando todos os detalhes é olha só também já saiu aqui e aí ó o anúncio do com espírita né no próprio telegram não perca a listagem de tokens CMP na com espírita caros usuários temos o prazer de informar que CMP Token estará disponível em Coinsbit em 6 do 11 de 2023 às 15 horas e aqui ele fala né um pouco da CoinMarketPrime que é uma plataforma que apresenta os atuais projetos de cripto adaptando os esforços de marketing às necessidades de cada projeto e ao clima atual do mercado aumentando a chance de atingir o público certo momento certo então como eu já falei já trouxe vários outros vídeos aí da CMP certo esse sem falar também aí desse token que ele é desenvolvido da rede Binance Smart Chain tem um supply total galera de atingir apenas olha só a quantidade que para atingir uma doleta como eu já falei aí para vocês é um pulo é logo ali tem aqui o contrato todos os detalhezinho também que eu vou mostrando ainda hoje já vão seguir também aí que ele já colocar no Instagram da Coinsbit ó saiu também esse anúncio e continuando aqui no CoinMarketPrime né falar aí galera que é o CoinMarketPrime aqui ele teve um contrato aí ó renunciado né que todos esses detalhes eu sempre trago para vocês nos vídeos anteriores deixa eu ver logo qual foi se eu coloquei aqui então já achei aqui ó que foi o CoinMarketPrime né o contrato aí foi renunciado isso aí é fantástico galera sempre trago aqui para vocês informando todos os detalhes quando vão acontecer nas atualizações e aí mais esse detalhe sem falar aí né que o CoinMarketPrime aí é auditado por uma das maiores aí auditorias que é o Analytics e já trouxe também aí é tudo verificado tudo aprovadozinho pré-venda foi um sucesso tem aqui galera outro detalhe importante ok deixa eu ver aqui se eu acho aqui ó já tem aí mais de 150 pedidos de listagem na CoinMarketPrime galera que eles estão aí analisando né e avaliando para vocês estarem aí trazendo essas listagens e aqui a gente tem essas informações olha só aqui que números expressivos e é os que já tem aqui listado no CoinMarketPrime a Pepe, a Cardano, a BabyDoge, a Doge, a Poenix, a própria CMP, BNB, Ethereum, BTC e Shibinu estão todos aqui fazendo aí parte né os tokens no micro como eu já falei aqui esse potencial incrível para bater o onolento e lembrando galera que já aconteceu tanta coisa e a CoinMarketPrime tá apenas aí um mês 30 dias aí que foi lançada aí a danada e só é sucesso aí da CoinMarketPrime então vai ser show vamos revisar aqui né para ver que a gente já colocou todos esses detalhes aí então com os bits confirmadíssimo aí em breve aí um pulo vai estar listado aí nessa grande aqui que é a CoinBeat contrato enunciado pedidos de listagem mais de 150 e o onolento é logo ali galera olha só aqui essa imagem já listado no CoinMarketCap já listado aí no CoinGeekon tem aqui o Twitter né já com quase 12 mil seguidores aqui o CoinMarketPrime no Twitter aqui você consegue tá acompanhando aí todos os detalhes inclusive aqui galera já tá aqui fixado ó a listagem que vai ocorrer aí dia 6 do 11 aí a CMP na CoinBeat e também aqui ó a grande Exchange a CoinBeat que vou deixar todos os links aí aí e do vídeo de hoje também o link aí da própria corretora Exchange CoinsBeat aí que é fenomenal deixa eu procurar aqui o top para vocês verem então olha só isso aqui galera né os dados aqui do CoinMarketCap a CoinsBeat olha aí o trading das últimas 24 horas o volume galera olha só isso aqui então tá fantástico aí já confirmadíssimo aí a CMP na CoinBeat certo galera então peço também a vocês aqui ó tem aqui o at-paper aqui embaixo para vocês darem uma olhada né que aqui contém todos os detalhes aí completam inclusive aí o KYC aí a auditoria o safo o roadmap né que é o roteiro aí é com todos os detalhes todos os passo a passo aqui as informações aí de taxas e tokens né os tokens no mix tem tudo aqui para a gente tá é aprendendo mais ainda sobre o CMP aí com todos esses detalhes aí não deixo para vocês também essa dica e todos os links aí na descrição e para vocês em breve trago mais vídeos falando aí da CMP valeu